Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei 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 Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei E em Sião, meu monte santo, o consagrei O decreto do Senhor promulgarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei Podes pedir-me e em resposta eu Te darei Por Tu herança os povos, todos e as nações E há de ser a terra inteira o Teu domínio Com o cetro férreo haverás de dominá-los E quebrá-los e quebrá-los como um vaso de argila Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei E agora poderosos, soberanos, soberanos, aprendei esta lição Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória E prestai-lhe homenagem com respeito Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei